Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Pão Pão, beijo, beijo, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo, vamos ao vídeo. Duda e Melika estão conversando e a Melika chama o Daniel de Daniel na frente da Duda, é a Duda assim que vê o Daniel e diz, ô Gasparzinho, ela acabou de te chamar de bom, como que é o teu nome completo hein Gasparzinho? E nisso o Daniel diz, ai me desculpa eu tenho que ir, bem na hora, a Nina chega e chama o Daniel, vai correndo ali perto da onde o Daniel e a Duda estão e a Nina diz, até que enfim hein, vocês acabaram se conhecendo hein Duda, finalmente hein, Duda ficou olhando chocada ao descobrir que o Gasparzinho e o Daniel são a mesma pessoa. E a Nina diz, como que vocês se conheceram que estavam conversando? Duda, como que você sacou que ele era o meu Daniel hein? Poxa Dani, faz mó tempo que eu estou tentando apresentar vocês, como que foi isso? E o Daniel diz, bom, foi por acaso Nina, a Duda não consegue nem olhar para o Daniel, o Daniel está super nervoso com medo que a Duda o desmascare na frente da Nina. E o Daniel diz, foi por acaso, não foi Duda? Duda, diz sim, sim, foi por acaso, foi sem querer Nina, foi sem querer, Duda, diz eu vou indo, Duda está muito nervosa, meio que chorando e a Nina diz, você está chateada comigo? E a Duda diz, não, não, juro que não, está tudo bem, eu só preciso ir. Duda sai sem dizer nada, massa arrasada, muito triste, chorando. E o Daniel fica super nervoso e a Nina diz, ai, a Duda está chateada comigo, tivemos uma discussão, sabe? E o Daniel diz, bom, vocês são amigas, logo você se entende. E a Nina diz, você gostou da minha amiga Duda? E o Daniel diz, sim, sim, foi uma coincidência, ela me parou para ver se eu te conhecia, se eu tinha te visto. E a Nina diz, nossa, que coincidência, né? E o Daniel diz, bom, vamos andar de carte, vem que eu te mostro. E o Daniel diz que no dia seguinte será o primeiro treino da pista, a Nina pergunta se ele fez a inscrição, ele diz que sim. E o Daniel pergunta se a Nina vai com ele no dia seguinte, para ver ele correr na pista pela primeira vez. Nina diz que não pode ir, porque está faltando muito cursinho. Daniel e Nina se beijam, enquanto a Duda fica arrasada, chorando sozinha. Na casa da Bruna, me liga, está fazendo a unha da Gemma e a Bruna diz que vai fazer uma visitinha para a Mama Vitória. A Gemma diz, melhor você ligar antes ou espera, espera ela te chamar, porque não é bom você chegar lá sem ser convidada. E a Bruna diz, ah, mamãe, agora eu tenho que avisar para a minha nona que eu vou visitar. Não, né? E a Gemma diz, você sabe que não vai ser uma visitinha. Você quer ir lá para saber o que aconteceu? E a Bruna diz, sim, eu sou a maior interessada no assunto. Fui eu que fui agredida, então eu preciso saber o que ela decidiu fazer. Eu preciso saber o que ela conversou com o Júlio e com o Ciro. E se a senhora quiser ir, eu espero terminar fazer a sua unha. E a Gemma diz que quanta menos gente, melhor. E a Bruna, então, diz que vai se arrumar para ele sozinha. E nisso a Melika pergunta para a Gemma o que está acontecendo. A Gemma diz que não é da conta dela, não. E a Melika diz que já sabe que a Bruna apanhou do Ciro. Enquanto no escritório, Luísa e Guido estão conversando. E o Guido diz, mas essa união do Didio e do Ciro não está me cheirando coisa boa, não. Eles estão acumunados, é? O Didio não sai da casa do Ciro, estão armando um golpe. E a Luísa diz, pelo que eu sei, ele vai lá para visitar a tia Lala, a tia do Soró. E o Guido diz, é um disfarce. Ele usa esse pretexto só para ficar contando tudo o que acontece para o Ciro. Mas você precisa desmascarar os dois. E a Luísa diz, sim, sim, tio. Eu vou desmascarar eles, mas agora não. Porque eu estou muito ocupada. Mais tarde, eu desmascaro quem o senhor quiser. E o Guido diz, entendi, mas não pense que eu vou me embora. Eu vou ficar por aqui para ver se você vai desmascará-los. Assim que o Guido sai, a Luísa dá risada. Enquanto no escritório do Guido e do Benito, que é o banheiro, eles estão lá conversando. E o Benito diz, mas o que você estava fazendo, pai? E o Guido diz que estava falando com a Luísa. Que a Luísa prometeu que vai desmascarar o Didio e o Ciro. E o Benito diz, ama meu pai. Ela está apaixonada pelo Ciro. O senhor não percebeu ainda nunca que ela vai desmascará-lo. E o Guido diz, não fale isso da Luísa. Ela é da família. Jamais ela vai trair a família. E o Guido diz para o Benito. Não falar nada do que acontece na casa deles. Para a Mariana. Porque ela é secretária do Ciro. Enquanto no condomínio. Nina diz que precisa ir. E o Daniel pergunta se a Nina vai se encontrar com a Duda. A Nina fica enciumada. O Daniel diz que não é nada demais. Que é só para ela não ficar brigada com a amiga dela. Que é para pedir desculpas quando encontrar a Duda. E a Nina diz que não vai se encontrar com a Duda naquele momento. Mas que quando encontrar ela, pede desculpas. E no salão. A Melika está conversando com a dona do salão. E a dona do salão diz que no condomínio todos estão comentando. Que a Melika está assim. O acuselador. E a Melika diz que todo mundo fala demais. Porque de pobre basta ela. O Daniel chega ali para conversar com a Melika. E diz para a Melika que ela falou demais. Porque ela foi falar o nome dele na frente da Duda. E a Melika diz. A Duda está careca de te conhecer. Que mal tem? E o Daniel diz. Eu não vou te explicar de novo. Não é Melika? Senão você vai fazer mais confusão. E o Daniel pergunta se a Melika viu a Duda. E ela diz que deve estar na casa das italianas. E o Daniel vai até a casa do Franco e pergunta se a Duda apareceu por lá. Franco diz que não e pergunta porque ele está nervoso. E o Daniel diz que a Nina flagrou ele conversando com a Duda. E que a bomba estourou. E o Franco diz sim. Mas e aí? E o Daniel diz. Bom, a Duda ficou olhando assim e não falou nada. Não se abriu mais. Eu tenho medo que quando ela se encontra com a Nina ela conte tudo. E o Franco diz. Se ela não falou na hora, ela não vai mais falar. E o Daniel diz. Mesmo assim, eu preciso encontrar ela para pedir desculpas, né? Eu enganei ela esse tempo todo. Fiquei diblando ela. Preciso pedir desculpas. E se ela aparecer por aí, por favor, segure ela. Para mim me explicar para ela. Enquanto isso, o Duda está arrasada. Chorando, olhando para o lago. Daniel chega e diz, Duda. E a Duda diz, o que que é, hein? E o Daniel diz, eu preciso me explicar. E a Duda diz, você não precisa me explicar nada. Eu não sou a tua namorada. E o Daniel diz, mas eu quero me explicar. Vamos lá em casa. E a Duda diz, se foi para pedir para mim não contar nada para ela, eu não vou contar. E o Daniel diz, não é só isso. Eu preciso conversar com você. Daniel pega na mão da Duda e os dois vão juntinhos para a casa do Daniel. Duda está muito tristinha. No meio do caminho, Duda para e diz, eu não quero ir na sua casa. Vamos conversar aqui. Eu tenho vergonha do teu pai. E o Daniel desvergonha você? Se tem alguém que tem vergonha, somos nós, eu e meu pai, que mentimos para você. E a Duda, então, aceita ir até a casa do Daniel. E no escritório, a Luísa chama o Círio e diz, ai, Círio, desculpa ficar te amulando com besteira. É que se eu não te perguntar, o tio Guido não vai me deixar em paz. E que mistério é esse que é? Que você anda se encontrando com o Didi, esse mistério todo. Ele acha que é um golpe? E o Círio dá risada. E a Luísa diz que o golpe foi detectado e o Círio foi desmascarado. Círio ri e diz que não é nada demais, que é uma ideia que o Didi teve, só que ele não quer contar para ninguém, com medo que o Guido fique dando palpite na ideia dele. E a Luísa pergunta, que ideia é essa? E o Círio diz que não pode falar para ninguém, mas que é uma coisinha que vai ser legal, que não vai prejudicar ninguém. E é bom ficar nesse mistério, porque assim o Guido se ocupa de alguma coisa. Círio sai e o Guido fica de olho quando o Círio passa por ele. O Benito diz, ai, pela cara do Círio rindo feliz, não foi desmascarado não, hein? E o Guido diz, mas acho que não foi dessa vez, mas eu vou ficar aqui esperando mais um pouquinho. Na casa do Daniel, Daniel e Duda estão conversando e a Duda diz, não adianta ficar me pedindo. Só falei que eu não vou contar, eu não vou contar. Não precisa pedir para não contar. E o Daniel diz, eu não estou pedindo, eu estou só te contando. É que assim, eu e a Nina começamos a namorar, ela pensou que eu fosse rico. Não sabia que eu era filho do zelador, só que a coisa foi ficando séria, sabe? Bom, quer dizer, foi meio que uma brincadeira no começo, não foi por mal. Só que hoje, hoje, por exemplo, se ela descobrir, seria muito chato. E a Duda diz, ela tem que saber, né? E se vocês resolverem casar? Você vai ter que levar o teu pai até a casa dela. E ela conhece o seu Gaspar, sabe que ele é o zelador. E o Daniel diz, aí tudo bem, meu pai nunca deu mancada, quer dizer, nunca disse que era meu pai. E a Duda diz, deve ser tão chato para ele ter que esconder isso, né? Ainda mais para ele, que é um cara tão bacana. Conta logo tudo para a Nina, acaba logo com isso de uma vez por todas. E o Daniel diz, não posso, não posso contar. Eu preciso ganhar a corrida primeiro, devolver o dinheiro. Aí sim, depois eu conto. E a Duda diz, e se eu te disser que ela não vai ficar brava com você? E o Daniel diz, eu não posso falar. Eu tenho que primeiro devolver o dinheiro. E a Duda diz, você promete, então, que vai contar toda a verdade assim que ganhar a corrida? Promete para mim? Eu quero que vocês fiquem bem, sim. Eu quero que vocês se acertem. Eu sei que você pode até não acreditar, porque eu gosto de você. Eu andei pegando no seu pé, né? Mas eu quero que você saiba que eu quero muito que vocês fiquem bom. Você pode até duvidar de mim. Mas agora que eu sei que a Nina é a tua namorada, eu prometo que eu nunca mais vou pegar no teu pé. E eu estou torcendo para vocês ficarem juntos e serem felizes. Duda diz que vai torcer pela felicidade deles, mas de longe. O Daniel agradece, a Duda vai embora. Enquanto isso, o Geninho está ensinando o Soró. A Lerê e a Escrever está ensinando as letras. E o Soró diz que está muito difícil. E eles começam a brincar, se divertem bem na hora. A Bruna chega para conversar com a Mama Vitória. E a Mama diz, mas fico feliz que você tenha vindo, minha filha. Mesmo sabendo que você deve ter vindo só para sondar algumas coisas. E a Bruna diz, entendi. A Gemma ligou e disse que eu vinha. E a Mama diz que nada. Mas ainda nem falei com a Gemma hoje. Não precisa ninguém falar nada. Dá para deduzir. Primeiro vem o Júlio, depois o Círio com a Luiz e agora você. E a Bruna diz, é, está me virando uma bela de uma feiticeira. Entencada no castelo, olhando tudo pela bola de cristal e sabendo de tudo. E a Mama diz, viu como acertei o motivo da visita, fia? E a Bruna diz, acertou sim, acertou. O que o Júlio veio dizer para a senhora, hein? E a Mama diz, ué, venho me contar uma coisa que todos estavam me escondendo, não? Mas por que não me falou da tal, da agressão do Círio, fia? E a Bruna diz, ai, eu não queria preocupar a senhora. E a Mama diz, agora eu estou mais preocupada, foi grave? O que houve, hein? E a Bruna diz, bom, foi muito desagradável, Mama. E a Mama diz, ele te machucou? E a Bruna diz, não, não conseguiu me machucar porque eu fugi, me tranquei no quarto. Foi só isso. Mas o que a senhora está pensando? Eu não vou fazer nada contra o Círio. A Mama diz, não, não pensei nada ainda, tenho que falar com muita gente antes de tomar qualquer atitude para não fazer nenhuma injustiça. Preciso de falar com alguém que tenha uma opinião neutra disso tudo. E no condomínio, a Duda vai até a casa do Franco e diz, você sabia o tempo todo, que o Daniel e o Gasparzinho eram a mesma pessoa e nunca me falou? E o Franco diz, desculpa, quiser brigar comigo, briga, quer me bater, me xingar, fique à vontade. E a Duda diz, apenas me abraça. O Franco abraça a Duda e o Franco diz, você não está chateada comigo? E a Duda diz, não, não. E o Franco diz, quer ficar sozinha? A Duda diz, eu já fiquei sozinha. Mas essa vontade de chorar não passa, está cada vez maior. E o Franco diz que vai fazer um suquinho para a Duda, para ela se acalmar. E na sala da Luísa, o Guido chega lá e diz, eu já tive mais três vezes que o Ciro conseguiu desmascarar. E a Luísa diz, quase, quase desmascarei ele, tio Guido. E o Guido diz, o que você descobriu? E a Luísa diz, eles têm um segredo. Sim. E o Guido diz, mas eu não disse, mas eu não falei, filha, eu já sabia. Mas eu não te falei para você, minha filha. Eu sinto cheiro de segredo no ar. Qual é o segredo? E a Luísa diz, eu não sei. E o Guido diz, mas como que não sabe? Mas você não perguntou? E a Luísa diz, sim. E como que ele ia me falar, se é segredo? E o Guido diz, é bem, é bem. Ao menos você perguntou. E a Luísa diz, claro. Eu perguntei por alto, como que não quer nada, sabe? Eu não queria magoá-lo. E o Guido diz, mas como não quer magoar ele? Mas me diga, aquele lá, aquele e o comedor me estão preparando um golpe nas cantinas. O quê? E você fica com medo de magoar ele? Oh, vai bem. E a Luísa diz, ah, mas nós não temos certeza de nada. E o Guido diz, agora vamos ter certeza. Deixa comigo, eu vou desmascará-los. E a Luísa diz, o que você vai fazer? E o Guido diz, não se assuste, fia, que eu tenho as minhas fontes de informação. Vá bem, sei o que faço. O Guido sai da sala da Luísa e vai para o escritório dele e do Benito, que é o banheiro, né? E o Guido diz, você tinha razão, não dá para confiar em uma mulher apaixonada. E o Benito diz, ah, quando eu falei, ele vai se colar. Agora o senhor diz que é. Aí pode. E o Guido diz, não, mas não é por mala. É que ela não quer magoar o Círio, sabe? Não que ela esteja nos traindo. Mas, ó, você precisa falar com a Mariana sós e tentar tirar tudo que é informação dela. E o Benito diz, mas eu já estou adiantado? Claro, vou jantar com ela hoje à noite. Seria um encontro casual, mas agora como é negócio, então o senhor teria que pagar o jantar certo. E o Benito diz certo, então vou pedir um vale para a Luísa. E na sala da Luísa, Luísa e Círio estão conversando. E a Luísa diz, por favor, me conte que segredo é esse antes que o tio Guido apronte alguma coisa. E o Círio que nada. Ele está adorando esse mistério todo, bancando o detetive. Ele entra na minha sala, fica olhando assim de rabo de olho o que eu estou escrevendo, sai sem dizer nada. E a Luísa dá risada bem na hora. O Guido entra, diz, mas desculpe, mas não sabia que estavam em conferência. Círio diz, ó, Luísa, fica tudo como está, que está ótimo. E sai o Guido, fica olhando com cara feia. Círio sai da sala da Luísa e se dá de cara com a Bruna. E a Bruna diz que está ali para falar com o Júlio e entra na sala do Júlio. No quarto do Franco, o Franco chega com lanchinho, com suquinho. A Duda diz que quer apenas o suco. E o Franco diz, eu posso te explicar porque eu não te contei nada. A Duda diz, você não tem que explicar nada. E o Franco diz, você não vai nem brigar comigo, não vai me dar nenhuma bronquinha. E a Duda diz, bronca em você, justo agora que eu preciso tanto de um amigo. E bronca num cara legal como você, que segurou a bronca desse secretinho bobo até agora. Por que eu faria isso? E o Franco fica olhando a Duda. E a Duda diz, você quer me beijar, né? E o Franco diz que sim. E a Duda beija o Franco. Duda se afasta e o Franco vai e beija a Duda. E esse foi o capítulo do dia. E você acha que a Duda tinha que ter contado para a Nina na hora? Ou contado para o Daniel o segredo da Nina? O que você acha? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.